Olá, meus irmãos! Um ótimo dia a todos vocês! O meu nome é Jéssica e hoje nós vamos estudar o capítulo 69 do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo. O capítulo de hoje traz uma reflexão sobre o fenômeno da morte. Vamos à leitura, então. Vez que outra, acompanha um féretro, parênteses, um caixão, a fim de aprofundar essa reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para o que te irá suceder inevitavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Por este momento, tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém? E qual a garantia que tens a respeito do prazo que te está concedido? Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Interessante a reflexão, pessoal, pois Joana vem nos sugerir que, pelo menos uma vez, observemos um caixão carregando o corpo físico de alguém. O corpo que se esvai, se degenera, é lançado, literalmente, às traças. E que tenhamos essa reflexão sobre a passagem da vida, a brevidade da vida, que, muitas vezes, nós vamos deixando o tempo passar, adiando o que deve ser feito, considerando que ainda teremos um tempo para isto. E o que estamos fazendo neste momento, em que decidimos prorrogar? É algo de útil? É algo que vai trazer valor a créscimos espirituais para a nossa vida após a morte do corpo físico? Então, por que estamos adiando? Nós não sabemos o nosso tempo aqui, o tempo ainda disponível para as realizações. Então, ela vem chamar atenção para isso, sobre a brevidade das coisas, sobre o valor que devemos dar a nossa encarnação, pois o mundo escola é aqui. E quando o nosso corpo físico, o nosso próprio corpo estiver sendo carregado no féretro, o que estaremos levando para o plano espiritual? Em algumas obras, o Manuel Filomeno de Miranda, ele vem contar um pouco sobre o Hospital Esperança, que ele recebe no plano espiritual aqueles trabalhadores da Seara do Cristo que falharam em sua missão, em extrema situação de arrependimento, de dor, pois o tempo que passou, ele não volta mais. E havia um planejamento para que essas pessoas desempenhassem determinadas atividades no campo da Seara do Bem. E pelas distrações, pelos prolongamentos, inclusive tem gente que agenda o que deve ser feito para a próxima encarnação. Ah, não vou deixar isso para a próxima. Essa eu ainda não dou conta. Será que não damos conta? Será que o fardo que nos chega, os nossos ombros não são realmente capazes de carregar? E o que seria um fardo para nós? Então, meus amigos, que pelo menos o que já sabemos que devemos fazer, não seja adiado. Não é o tenho que fazer. É, eu quero fazer. Porque se eu não estou fazendo com o coração, é preciso pensar, por que estou fazendo? Devo continuar? Ah, nada deve ser uma obrigação, um mecanismo de troca. Ah, não tem o que fazer para conseguir bônus hora para o plano espiritual. Não é assim que as coisas funcionam. Deve ser feito por uma questão de consciência, porque eu quero, porque eu sei que é importante para o meu crescimento. E se o que estamos nos predispondo não faz sentido, se o que estamos adiando não faz sentido, vamos começar a buscar aquilo que faz sentido nas nossas vidas para que não cheguemos do outro lado da membrana psíquica com a sensação de tempo perdido. Um abraço a todos vocês e até o próximo estudo. Beijo! Tchau! 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 Amém.